Música Quem vai falar sobre esse assunto agora é o Francisco Milanese, que é biólogo e também coordenador do Grupo de Trabalho do Plano. Bom dia, Milanese. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Muito bem-vindo. Então, o que consiste esse plano? Bom, esse plano é um plano de ações e é um plano também de planejamento, um planejamento de médio e longo prazo, mas, sobretudo, já iniciando com ações que são óbvias, que são necessárias, que estão mais que maduras e que precisam ser implantadas. Então, o governador decidiu fazer, porque o Rio Grande do Sul, que é um estado pioneiro no ambientalismo, pioneiro nas questões ambientais no Brasil, tem que ser o estado da sustentabilidade e nós começarmos a atrair um tipo de investimento, um tipo de trabalho e tal, coerente com essa qualidade de vida e com essa qualidade ambiental que a gente deseja. Quanto tempo demorou para se elaborar esse plano e quais as principais ações que devem ser colocadas em prática? Ele é um plano de características interessantes, por ele ser um plano de ação. Ele foi lançado, foram várias ideias estruturantes necessárias e que nós já estamos implementando, enquanto, por outro lado, estamos lutando por zoneamento ecológico e econômico, outras coisas são de prazo maior. Mas nós já imediatamente começamos a implementar coisas sobre alimentação, sobre questões de energia, são encaminhamentos, questões de educação, questões de compras sustentáveis, meio ambiente, enfim. São coisas que precisam acontecer e já tem as bases para isso, já tem as bases legais, por exemplo. As compras sustentáveis, o governo federal criou leis que facilitam, que viabilizam, porque a lei 8666, que era a lei que rege as licitações, ela dificultava isso. Então, hoje foram criadas outras leis, só que falta a prática. Então, o Rio Grande do Sul quer estar na frente disso, quer aplicar isso aí, quer aproveitar isso aí para o bem de todos nós. Agora, por exemplo, com esse plano, o que muda na produção de alimentos aqui no Estado? Bom, a produção de alimentos é uma proposta muito radical do plano, onde nós queremos alimentação orgânica para todos os gaúchos. Não tem cabimento a gente saber que a alimentação orgânica é mais saudável, que evita toxicidade, evita várias questões e problemas que estão acontecendo aí, cânceres, doenças degenerativas. E o gaúcho, como é? Quer dizer, se é comida de exportação, se as pessoas querem comida convencional, tudo bem. Mas nós, o governo deseja para os gaúchos, a melhor alimento, não só para os seus filhos, mas para os adultos também. Então, nós estamos lutando para ampliar rapidamente, para acelerar o crescimento da agricultura orgânica no Rio Grande do Sul, que já é a agricultura mais organizada do país e é uma agricultura que já tem uma luta muito longa, mas precisa acelerar isso. Você quer dizer, então, que o consumidor gaúcho vai ter à sua disposição, na prateleira do supermercado, produtos orgânicos e produtos, na verdade, industrializados e com preços, na verdade, diferenciados? Olha, hoje o Rio Grande do Sul já é o estado que tem o melhor preço de produto orgânico. Nas feiras, nós temos preço de Siasa, nós temos preço que ninguém tem no Brasil. Graças à nossa rede de autocertificação e essa construção histórica do Rio Grande do Sul, que não é uma coisa empresarial, mas é uma coisa construída nos pequenos agricultores, construída com muita relação social, com crescimento, com aproximação do consumidor com o produtor. Então, o que nós queremos é ampliar isso aí e dar possibilidade para que todas as pessoas, em todos os lugares do estado, tenham acesso a essas facilidades que são revolucionárias para a saúde da pessoa e para a qualidade de vida. Agora, esse plano também traz alguma mudança, como, por exemplo, na área da construção civil, nas capitais? Sim, bom, então, as compras sustentáveis, elas buscam... O estado é um grande comprador, o estado modifica, porque quando ele muda a demanda, por exemplo, se ele muda para papel reciclado, aparece papel reciclado. Se ele muda para a construção sustentável, as construções, além de elas serem poluentes, elas gastam muita energia, se elas não forem pensadas para economizar energia. Então, a nossa meta é fazer, de todas as formas, fomento, inclusive a Federação das Indústrias, também teve uma bela iniciativa, acatada pelo governo, de exigir, por exemplo, empresas para ter concorrência pública e tal, tem que ter um controle se elas estão totalmente em dia do meio ambiente. Mas isso é uma função da Secretaria de Meio Ambiente, da FEPAM, o que nós estamos falando não é os mínimos legais que licenciam as empresas, nós estamos falando dos máximos, das empresas que têm visão e que elas querem ser pioneiras, que elas querem oferecer o máximo e elas querem conquistar o mercado através da sua visão, adiante do seu tempo, e construir um estado muito mais saudável e a sustentabilidade, ela não só traz a saúde ambiental, a saúde pessoal, como ela traz a qualidade de vida em remuneração, porque os empregos de sustentabilidade, eles são empregos de remuneração muito melhor, inclusive na própria agricultura, a agricultura orgânica remunera muito melhor os produtores que uma agricultura convencional, os preços dos produtos, pela colocação, o privilégio de colocação no mercado, já que elas são muito mais competitivas, e isso tudo nós estamos ajudando, nós estamos fazendo, por exemplo, um livro que vai ser lançado agora na Feira do Livro, sobre compras públicas sustentáveis em uma iniciativa do GISA, que é o Grupo dos Tribunais, e aí inclui tribunais de todo tipo no Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça, Tribunal Militar, Tribunal Eleitoral e tribunais federais aqui do Estado, do Tribunal de Contas do Estado, e também as contribuições, então é um guia de experiências do que já está sendo feito para facilitar e para dar os termos de referência para quem quer fazer também.